Bem-vindos ao Pesadelo, um lugar que vai testar sua coragem como nunca. Aqui cada barulho pode te paralisar de tanto medo. E você não tá sozinho, pois você pode chamar o troll de seus amigos pra jogar os 10 melhores jogos de terror multiplayer disponíveis no Android. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K. E bora pro vídeo, pois o terror só começa agora. E no décimo lugar temos o jogo Fear of Ghost. Um novo jogo de terror multiplayer que chegou pra celular. Onde você deve se preparar pra suar frio e rezar pra todos os santos. Pois nesse jogo você vai encarar o sobrenatural de frente a frente. Chega de caçar fantasmas sozinhos. Agora você se junta com outros jogadores pra encarar o mal. Ou borrar na calça junto com seus amigos. Você vai entrar em casas mal-assombradas, asilos abandonados. E outros lugares sinistros com seus amigos usando ferramentas de caça fantasmas pra desvendar os mistérios que rodam os locais. Mas como nem tudo são flores, os fantasmas vão fazer de tudo pra te dar um sustinho de leve. Ai, que susto! E alguns fantasmas são tão poderosos que vão exigir táticas mais elaboradas pra serem derrotados. Esse é um jogo perfeito pra você jogar com seus amigos e borrarem na calça de tanto medo. E no nono lugar temos o jogo Bigfoot 2 Online. Mais um novo jogo de terror multiplayer que chegou pra celular. Que aborda uma criatura que é engraçada e ao mesmo tempo é assustadora. O pé grande. Esse é um jogo que você entra em uma caçada maluca atrás de um pé grande. Mas não o pé do seu amigo. E sim aquela criatura que se pegasse um chulé ia ser complicado de ficar perto. Ai, que nojo! Qual é, cara? Ou pensando bem, pode ser seu amigo também, né? Vai que ele virou o pé grande. Podendo ser jogado no modo multiplayer ou sozinho, nesse jogo você vai entrar numa floresta escura, cheia de segredos. E que cada barulhinho no meio do mato pode ser o pé grande. Ou até mesmo outra criatura desconhecida fazendo coisas desconhecidas. Ou melhor dizendo, querendo te devorar. Caralho, que bicho feio é esse aí, meu? O jogo é bem simples de se jogar e sua tarefa além de achar o pé grande é traçar uma estratégia que te mantém vivo até o final. E no oitavo lugar temos o jogo Imposter 3D Online. Nesse jogo de terror você vai entrar numa aventura espacial, onde você vai se juntar com uma tripulação de astronautas em uma missão espacial. Isso se você for mesmo um astronauta. Pois entre vocês vai ter um impostor. Gerardo, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Um alienígena sorrateiro disfarçado de astronauta. Pronto pra eliminar seus colegas um por um. O jogo é estilo Among Us, onde se você for um astronauta, vai ter que trabalhar em equipe, completando tarefas, consertar a nave espacial e descobrir quem é o impostor. Foi o seu fim! Não fui eu! Agora se você for um impostor, sua tarefa é eliminar toda a tripulação, antes que eles percebam quem é a verdadeira ameaça. O jogo oferece vários modos, como modo máfia, modo PVE e até mesmo modo zumbi. E todos você pode jogar com seus amigos. E no sétimo lugar temos o jogo Cursed House. Esse é um jogo daqueles que te colocam quase em um filme de terror. Em uma casa velha e maldita que parece ser impossível de sair, e na pele de um programador russo, você foi se mudar pra um lugar que era pra ser um novo começo, mas se transforma em um pesadelo. Isso quando descobre que a casa, além de velha, é meio peculiar. Cheia de segredos obscuros e presenças sobrenaturais. Uma casa que vai colocar à prova todas as suas habilidades de sobrevivência. Tendo que resolver enigmas, explorar cada cantinho, escapar de armadilhas, e claro, ficar de olho nas sombras. Mas felizmente, você não vai ter que passar todo esse terror sozinho. Pois você pode jogar com seus amigos e cooperar pra ver se aumenta a sua chance de escapar desse lugar. E no sexto lugar temos o jogo Spider Horror Multiplayer. Se você já teve pesadelos com aranhas gigantes e famintas, esse jogo vai te levar pra outro lado da tela, e te deixar com mais pesadelos ainda. Em Spider Horror Multiplayer, você e seus amigos se veem em um lugar que tem uma aranha nadinha normal. Pois é uma aranha com corpo de casa. A missão do jogo é sobreviver. Mas não vai ser fácil não. Esse é um jogo cooperativo que te põe com a adrenalina a mil. Pois a única hora que você vai ficar de boa e até dar umas gargalhadas, é a hora que seus amigos estiverem sendo perseguidos pela aranha e não você. E nesse jogo, você vai ter que fazer de tudo pra sobreviver e escapar da aranha. E vai por mim, você vai precisar de cada ajuda que você puder pra não ser pego por esse monstro estranho. E no quinto lugar, temos o jogo Poly Backrooms Multiplayer. Um novo jogo de terror multiplayer, que você vai desbravar labirintos infinitos de terror e paranoia. Um jogo em que você vai se juntar com mais três amigos pra explorar backrooms. Um lugar sombrio e amarelo, que inclusive é a cor que você vai ficar depois de levar bons sustos. Esse é um jogo cheio de quebra-cabeças desafiadores em que você tem que evitar entidades hostis e tentar escapar antes que te enlouqueçam. E além dos perigos assustadores e bizarros, você vai enfrentar armadilhas e escutar sons que te farão ficar com medo. Eu tenho medo! O jogo também vai contar com o modo PvP em que você e seus amigos podem se enfrentar em uma batalha sangrenta pela sobrevivência. O que pode te fazer a próxima vítima desse lugar estranho. Esse jogo ainda tá em pré-registro na nossa Play Store e assim que lançar, com certeza eu aviso vocês aqui no canal. E no quarto lugar, temos o jogo Dead by the Light Mobile. Um jogo de ação e suspense em que você e outros jogadores buscam escapar das garras de um assassino implacável. Ou até mesmo se tornam um assassino do jogo. Aqui caso você seja um dos sobreviventes, vai ter que trabalhar a equipe usando a furtividade pra consertar os geradores do mapa e abrir o portão. E só depois disso tentar correr pra liberdade. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Agora se você for o assassino, vai ter que matar todo mundo antes que escapem usando cada uma das suas habilidades que muitas vezes são bem assustadoras. A senhora é uma assassina! Fazendo os sobreviventes ficarem à espreita e com medo dos monstros que está vindo de algum lugar. O jogo tem um sistema de habilidade em todos os personagens e quanto mais você joga, mais vai evoluir. E assim se tornar um ótimo sobrevivente ou assassino. E no terceiro lugar, temos o jogo Banstars Roblox. Como todo mundo sabe, Roblox tem vários jogos pra jogar. E esse é um dos modos de jogo em que você está numa fazenda da felicidade. Mas que escondem segredos macabros. Aqui a vaquinha, a galinha ou até mesmo o porquinho não são nada normais. E você vai ter que sobreviver a cinco longas noites nesse lugar sinistro e amaldiçoado, cheio de mistérios pra se descobrir. O jogo não é pra qualquer um não, pois os Banstars são rápidos, imprevisíveis e adoram dar sustos. E como é possível jogar com mais jogadores, você certamente vai gostar de encarar os monstros desse lugar com mais alguém. Afinal, o medroso é sempre o medroso. É mentira, eu sou bem macho. E quem sabe no final você descubra o que está acontecendo de verdade nesse lugar. E no segundo lugar, temos o jogo N-Horror Multiplayer. Um jogo de terror multiplayer em que você e seus amigos se unem na missão desesperada pra escapar da casa da vovó mais assustadora do mundo. E essa véia não veio sozinha, ela tem um arsenal de truques pra te pegar. Esse é um jogo de terror que é aterrorizante e muito engraçado ao mesmo tempo. Pois a missão principal desse jogo é conseguir escapar de uma idosa toda maluca que quer te descer o cacete. Cacete nele! E não se engane, você vai sim ficar tenso a todo momento, pois a véia é feia que dói. E os ambientes desse jogo são sombrios e assustadores. A casa dessa vovó é cheia de segredos. E pra descobrir todos eles, você vai ter que explorar só com sua coragem e a vontade de sair desse lugar. E no primeiríssimo lugar, temos o jogo N-2 Horror Multiplayer. Esse é um novo jogo de terror multiplayer que chegou pra celular. Onde você e seus amigos se unem pra escapar de uma véia maluca. A história tá se repetindo, porém agora é mais divertido e tem muito mais coisas diferentes. Porém o objetivo é o mesmo. Fugir. Dá no pé antes que a vovózona te pegue. Você sai daqui! Eu bada de vagabundo! E preso nessa casa assustadora e mal-assombrada que está cheia de outros monstros, você vai ter que caçar um caminho pra fugir antes que os maus elementos te peguem. Nesse jogo você também pode se juntar com outros jogadores pra resolver todos os mistérios, como quebra-cabeças, encontrar chaves e traçar uma estratégia pra não ser devorado pelos monstros. E cada vez que você jogar o jogo, ele fica diferente com um novo mapa, quebra-cabeças e monstros. Além de que o jogo tá muito bonito e realista. Só não vai ter um ataque cardíaco jogando esse jogo. Pois as emoções como o medo podem ser muito fortes pro seu coração. Ai, eu tô morrendo! No jogo também você pode pegar armas pra matar os bichos e ter uma história macabra que te prende do início ao fim. O jogo é leve, muito bem otimizado e vale muito a pena chamar seus amigos pra jogar. E esse foi o nosso vídeo. O link pra baixar os jogos dessa lista vai tá no comentário fixado. Se você curtiu esse vídeo já deixa que ele tá apando o like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse. E falando em jogos pra jogar com os amigos, não perde tempo e vem conferir essa lista com os 15 melhores jogos multiplayer que eu preparei especialmente pra você.